A depressão causada pelo uso excessivo das redes sociais chamou a atenção das alunas Júnia e Gabriele por causa de situações dentro da escola. Ano passado na escola teve um caso de suicídio, então eu me atentei muito para esse tema. Incentivadas pelos orientadores, as alunas aplicaram 111 pesquisas em adolescentes de 12 a 19 anos. E o resultado da investigação foi que 53,6% se sentem deprimidos e que as meninas são as mais suscetíveis à influência das redes sociais. 85% desses jovens utilizam de forma indiscriminada. E o que é utilizar de forma indiscriminada? É você usar mais de 3 horas diárias ou você simplesmente não saber quanto tempo você usa. Você não contabilizar o tempo de uso, ultrapassando muito mais de 3 horas. Eu acho que os adolescentes não conseguem ter essa noção que eles estão expostos a muitas questões nocivas à saúde. Quando eles acessam o Facebook, o WhatsApp, tem várias coisas que são nocivas. A questão da comparação, tem o cyberbullying. Esta neuropsicóloga ressalta que a internet, além de causar dependência, acaba impondo um padrão inatingível, causando problemas emocionais. A adolescência, eles estão em busca de ter uma identidade própria. As redes sociais passam um padrão de beleza, um padrão físico que eles devem seguir. Quando não consegue esse tipo de padrão, ou que nas redes sociais vem alguém a colocar situações que eles não estão prontos ainda a ouvir e a fazer, isso frustra. Frustrando gera depressão. Por quê? O lobo frontal, o córtex frontal, não está formado ainda. Então, a parte de discernimento, a parte de controle de impulso, a parte que eles precisam tomar pé da situação, não está totalmente formado. O trabalho das estudantes foi apresentado e chamou a atenção na SBPC, a maior feira de ciência do país, que aconteceu simultaneamente com a FETEC, a versão estadual do evento. A escola pública, ela produz muita ciência, nós temos esse potencial, às vezes falta a gente rapidar, a gente pegar e incentivar o nosso aluno, mas eles têm um grande potencial e prova disso foi as meninas que apresentaram super bem na FETEC e hoje são grandes incentivadoras para os outros alunos. A pesquisa sobre a influência das redes sociais no desenvolvimento da depressão em adolescentes, que foi apresentada nas maiores feiras de ciência do país e do estado, agora deve ser trazida exclusivamente para o ambiente escolar, desenvolvida entre os alunos, para que a depressão não faça vítimas por aqui. A gente vai aplicar novamente o questionário da pesquisa apenas para os estudantes da escola e a gente vai trabalhar com demais profissionais para tentar acompanhar esses jovens para ver se existe alguma depressão e tentar melhorar a saúde mental deles. A neuropsicóloga explica que a escola pode ajudar, mas todos devem estar atentos, principalmente os pais. É como se usasse droga mesmo, o vício pelo álcool, o vício pela droga, existe o vício pela internet. Porque o que é essa dopamina? Traz a sensação de bem-estar. Quando há uma chuva dessa dopamina no cérebro, os neurotransmissores acabam descompensando e querendo cada vez mais, cada vez mais. Então eles não conseguem se autocontrolar e causam dependência sim. O ideal seria duas horas por dia, fracionado. Isso para os adolescentes. Na infância, o ideal é uma hora por dia, fracionado.